O governo do estado vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma lei que prejudica o polo industrial de Manaus. É aquela sancionada pelo presidente Michel Temer ano passado, que dá a outros estados o direito de conceder incentivos fiscais às empresas. É assunto do ano passado? Já a preocupação mais que atual. Em 2017, o presidente Michel Temer sancionou uma lei complementar que dá a outros estados o direito de conceder incentivos fiscais às empresas. A mesma coisa é que nós declaramos imposto de renda, a Receita Federal pega um de nós sonegando imposto e ao invés de cobrar o imposto devido mais às multas, como acontece conosco. Não, você está fazendo errado, mas você pode continuar fazendo errado por mais 15 anos e depois a gente corrige. Então, é uma vergonha. A lei que retira a exclusividade do Amazonas em conceder benefício fiscal sem precisar consultar os demais estados é uma ameaça e tanto ao polo industrial de Manaus. O que causa impacto é a insegurança jurídica, que essa lei procura resguardar certa segurança aos estados que estão fazendo uso dessa concessão indevidamente e tira sim a competitividade do modelo Zona Franca. O modelo Zona Franca está calcado em incentivos fiscais. A Procuradoria Geral do Estado vai questionar essa lei no Supremo Tribunal Federal, porque além de prejudicar o polo industrial de Manaus, ela também fere a Constituição. A bancada federal em Brasília tenta se mobilizar para reverter o cenário ruim. Esses estados acabaram concedendo benefícios fiscais sem a autorização do CONFAES, que é o Conselho Nacional da Fazenda. E isso no país, portanto, é um ato inconstitucional. E é desta forma que penso que o Supremo irá analisar as ações que lá estão, provando que essa legislação aprovada no Congresso Nacional é inconstitucional. Os benefícios que a Zona Franca de Manaus dá estão na Constituição Federal. A mudança pode aumentar o número de desempregados, que hoje chega a 287 mil pessoas no Estado. Agora o futebol, na noite desta terça, pela Copa do Brasil, o Nacional lutou, chegou a dominar a partida, mas parou nas mãos do goleiro Ivan e ficou no 0x0 com a Ponte Preta. Assim, o Leão da Vila se despediu da competição. Pelo histórico de jogos contra a Ponte Preta, a partida começou com uma certa confiança dos torcedores. Em 2013, pela mesma competição, o Nars eliminou a equipe paulista e levou um time amazonense pela primeira vez até as oitavas de final da Copa do Brasil. E pelo que se viu nos primeiros minutos de jogo, parecia até que a história ia se repetir. Em um primeiro tempo totalmente dominado pelo Leão da Vila, foram três grandes chances. A melhor nesta troca de passes a lá Barcelona, que só parou nas mãos do goleiro da Ponte Preta. No início do segundo tempo, a equipe paulista até tentou uma reação, mas encontrou pela frente uma barreira. Olha só essa defesa do Marcelo Valverde. Quase no fim da partida, o Nacional ainda teve uma última chance com esse chute do camisa 11 Rodrigo Ítalo cara a cara com o goleiro. Mas não deu. Fim de jogo 0x0. Resultado que classificou a Ponte Preta para a próxima fase da Copa do Brasil. Mesmo vindo da lanterna do campeonato amazonense, o Leão da Vila mostrou garra e determinação dentro de campo. Praticamente dominou o jogo inteiro e nesta partida contou com uma ajuda inusitada de fora dos gramados. Sinomar Naves, treinador da equipe desde o início de janeiro, pediu demissão depois do Clássico Rional deste sábado. Quem assumiu foi o técnico Arthur Bernardes, que comandava o time no ano passado. Tinha um contrato para fora e aconteceu algum problema que eu não fui. E eu vim aqui dar um curso e estou aqui hoje fazendo um trabalho de emergência que eu nem esperava de acontecer. Então eu vejo o seguinte, eu acho que houve muita entrega dos atletas. Eles acreditaram num treinamento que eu fiz ontem de manhã e numa pré-eleção ou duas pré-eleções, eles acreditaram. Depois de uma partida difícil, a Ponte Preta agora se prepara para a segunda fase da competição. Durante a coletiva, o técnico Eduardo Batista admitiu algumas falhas e reconheceu a força do time amazonense. Olha, a Copa do Brasil é isso daí. É um jogo só, é um jogo diferente. A gente sabia que o Nacional ia se motivar com um treinador novo. A gente conseguiu controlar bem. Nos últimos dez minutos a gente começou a errar e cedeu o campo a eles e eles pressionaram um pouco. No próximo sábado, o Nacional volta a jogar, dessa vez pelo Barrezão. O time vai enfrentar o Fast pela última rodada da fase de classificação. O outro representante amazonense na competição, o Manaus, joga daqui a pouco às oito e meia da noite contra o CSA pela Copa do Brasil. Vai lembrar que só a vitória interessa para o Manaus avançar de fase. O Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. Uma ótima noite para você. Música